Olá, vamos à nossa meditação de hoje, mas antes o nosso recadinho de missões. Estamos apresentando vários portas-cópico. Sim, aqui está com o desenho de um hipopótamo. Essa palavra hipopótamo significa cavalo do rio, isso, da água. O hipopótamo passa grande parte do seu dia ali na África, mergulhado ou nas águas. É o hipopótamo, um animal selvagem muito bravo, responsável por muitas mortes, inclusive de humanos. Muitas mortes, muitas mortes. É o hipopótamo. É um grande animal que representa o continente africano. A África tem tudo para ser um continente próspero por causa das suas riquezas na terra, na fauna, na flora. Mas ainda tem tanta pobreza, ainda tem tanta miséria. Mas nós podemos ajudar, principalmente nossos irmãos africanos. São inteligentes, são capazes, mas o que os leva a ter liberdade e romper é a palavra de Deus. Vamos à África? Vamos ser missionários? Você pode vir orando, orando, sendo um intercessor. Você pode vir como missionário numa viagem conosco, mas você pode vir também contribuindo. Isto mesmo. Aí está o nosso site para que você veja os trabalhos missionários que fazemos, Ministérios de Leões. Você pode vir conosco contribuindo. E aí está a nossa chave Pix para que você seja um mantenedor. Precisamos, 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 as nações do Norte da África, que são 90% islâmicas, são nosso alvo agora para levarmos as torres de oração, levarmos o Evangelho e levarmos a dignidade às famílias. Vem com a gente, sendo um mantenedor de missões. Bem, vamos à nossa reflexão de hoje em Provérbios capítulo 26, versículo 22. O título é As Palavras do Maldizente. As Palavras do Maldizente. O que a Bíblia nos diz? As Palavras do Maldizente são comida fina que desce para o mais interior do ventre. Vamos ler de novo. O que é isso que Deus quer nos dizer? As Palavras do Maldizente são comida fina que desce para o mais interior do ventre. Aquela pessoa que é maldizente, aquela pessoa que gosta de descobrir os segredos, aquela pessoa que sabe a vida de todo mundo e que gosta de falar mal. Mal do pastor, da família do pastor, mal dos nossos amigos, mal do patrão, mal do empregado. Aquela pessoa que gosta de falar mal, ela vem falando baixinho. Olha, eu vou te falar alguma coisa, mas não é para você contar a ninguém. Não conte para ninguém. Quando alguém fala isso, eu já peço, por favor, então não conte nem para mim. Também não quero saber, não. A comida fina é uma comida fina, a sua palavra. A comida fina é uma comida bonita. Você vê um buffet caro, é um buffet que apresenta beleza para os olhos. Beleza e sabor, dá vontade de comer. É a comida fina. É que diz como a comida fina que desce para o mais interior do ventre. Como a comida que é saboreada e vai descendo e a pessoa vai sentindo a sua digestão daquela comida. Assim é a palavra do maldizente. Ele elaborou de tal forma, ele trouxe aquela história de tal forma, que faz com que as pessoas acreditem, tenham suspense, tenham julgamentos, tenham também suas dúvidas. E olham e vejam, ah, é isso mesmo, parece mesmo. Tudo indica que, então, não conte para ninguém. É o maldizente. Nós devemos ficar longe do maldizente. Não dar os nossos ouvidos como cesta de lixo, porque é maldição, porque palavras más são lixo. São coisas das trevas do maligno. Que você possa desejar ouvir o que é bom, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama, o que tem proveito, o que vem de Deus. Fale sempre e compartilhe sempre a palavra de Deus. Nunca a maledicência. Deus te abençoe. Deus te abençoe.